Bom, aqui é o Malantala, nós temos uma família forte e chiquita, no caminho da história de Moisés Fluminense, de Agosto Gomes, da Batata, da Bissaupe Central, que tem parte de política. Então, mas sim, eu conheço uma história bonita aqui. Então, no momento que a fundação da estátua acercou-me para a renovação da estátua, não vai de acordo com o AMI, tanto meus colegas do Ministério, não sei que nós falamos hoje, nós usamos para a renovação de um lugar, com nós, por apreciar esse IAWE, mas para estar sincero, eu não estava satisfeito, ou somente a restauração do busto aqui. Então, agora é uma vice-fundação, conseguimos para anos no largo, nós comemos uma foto de não dar um Dr. E. Onorco, e merecer, e com tudo aí de novo, nós estamos bem juntos para recordar tudo o que ela fez para nós. Então, eu pedi que nós tomamos essa consideração, e eu dou uma dose de manhã para nós pensarmos, como nós queremos, como experto, nós teríamos uma ideia factível, e eu estou bem contente com que nós estivemos em volta, e nós vamos de acordo com o meu pensamento, com o turma de novo, 25 de dezembro, nós estamos aqui para recordar o Dr. e nós vamos de acordo com o Dr. E. Onorco, nós vamos de acordo com o decreto aqui, por meio de um lance, o senhor governador afirma, e agora eu também quero afirmar ele, que nós vamos de declarar o Dr. como herói do país Corçó aqui.